Olá, buenas tardes, muito buenas tardes, bueníssimas tardes a todos, a todas, aos colegas professores, as colegas professoras que estão aí com vocês, muy buenas tardes, eu sou o professor Liz Félix, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Toda terça-feira a gente tem os dois primeiros horários, né, então de 13 às 14, de 14 a 15 horas, né, de 1 às 2 e de 2 às 3, vocês estarão aqui comigo, tá? Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos, né, como a gente fala em espanhol, sejam muito bem-vindos a esse segundo semestre, né, é um segundo semestre menor, com muitas coisas para acontecerem, né, eleição, Enem, Copa do Mundo, é um segundo semestre emocionante, portanto, né, mas que a gente vai vencer como a gente venceu esse primeiro semestre, né, com um pouco mais de tranquilidade diante das coisas, já que deu uma diminuída graças às vacinas com relação ao vírus, né, e aí a gente vai retomando a nossa vida como era antes, né, com os cuidados que ainda se deve ter, mas a gente vai retomando, não é isso? Olha, aqui eu vejo pessoal de Alagoinha, pessoal de, acho que Alvorada do Gurgueia, né, Canavieira, Colônia do Gurgueia também, Eliseu Martins, pessoal de Floriano, São José do Peixe, é São José ou é São João? É São José, né, do Peixe, tem um, tem dois, duas turmas, né, três e dois aqui para mim no meu retorno, e é, se tem algum polo que eu não falei o nome, alguma cidade que eu não falei o nome, é, você pode me dizer aqui no chat do IPTV, né, professor, tem aqui o chat para vocês que assistem pelo IPTV nas escolas, esse chat aqui, vocês se comunicam com a gente, então pode mandar, é, mensagem, é, para alguma coisa, não sei, para voltar um slide, para esperar um pouco, né, enfim, bom pessoal, é, para aqueles que estão acompanhando aula pelo IPTV, por esse sistema, por primeira vez, ah, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, ah, eu procuro trabalhar as nossas aulas seguindo a programação, os planos de disciplina que a Seduc fornece, né, os conteúdos do segundo ano, o segundo ano, ano, como, é, eu lembro, às vezes, o segundo ano, é um, um período em que a gente trabalha muito verbo, né, tem, parece que pegaram todos os verbos e colocaram ali para serem vistos no segundo ano, mas a gente trabalha dessa forma, por ser uma maneira de estar em contato com a língua, mas também pensando no Enem, né, é, vocês vão fazer o Enem ano que vem, é, disputando, né, no formato que ele é atualmente, porque o formato que o Enem tem agora, ele vai mudar, ele vai ficar diferente, ele provavelmente vai ficar mais específico, eu digo provavelmente porque não é nada ainda decidido, mas sim, ele vai mudar com essa, essa novidade, né, do novo ensino médio, que começou com o primeiro ano, né, quem está no primeiro ano agora, está nesse formato do novo ensino médio, e aí eles continuam, né, no segundo, no terceiro, mas para vocês, é, ano que vem o Enem é esse mesmo formato, por isso você vai ver aqui durante o semestre, que as nossas aulas, elas são, a, também voltadas para a interpretação de texto, também voltadas para vocabulário, porque quanto mais conhecimento eu tiver da língua, quanto mais palavras eu conseguir, é, trazer para o meu vocabulário, conseguir entender melhor, porque as questões no Enem, caso você opte por espanhol, são questões de interpretação de texto, a questão ela está em português e o texto em espanhol, então, o que é que eu preciso? Eu preciso ler o texto e entender o que é que o texto está falando, qual é o assunto que ele trata, o que que ele diz, porque eu vou responder uma questão a partir desse texto, dentro do que ele diz, dentro do que ele traz, dentro do que ele trata, ah, então, quanto mais vocabulário eu tiver, quanto mais leitura em espanhol eu tiver, melhor para eu entender esse texto, né? Então, eu procuro trabalhar as duas coisas, já que nós temos duas aulas, nós temos tempo suficiente, então, a gente consegue trabalhar bem a língua aqui com vocês no segundo ano. A aula de hoje, em particular, ela é uma aula de revisão, a gente não vai trabalhar conteúdo novo. O que eu vou falar aqui são conteúdos que já foram vistos no primeiro semestre, tá? É conteúdo que você já viu. E quem não viu, vai ter a oportunidade de conhecer. A gente tem aqui algumas questões, eu vou parar em alguns momentos e marcar tempo para que vocês tentem responder as questões. questões. O que não posso fazer é deixar o slide parado aqui, sei lá, 4, 5 minutos, para que vocês possam anotar. Isso não posso fazer por causa do nosso tempo, por causa do formato. E todo esse material que vocês estão vendo aqui, ele depois fica disponível na plataforma, no site do canal Educação. Todas essas aulas, tanto esse material que eu vou trabalhar hoje, quanto é a gravação. Então, fica tudo disponível ali. Quem tá assistindo aula e tá vendo ali o conteúdo, enquanto eu falo, né, o slide fica preenchido enquanto eu falo, você pode, anotando ali uma coisa ou outra, acho que dá tempo fazer alguns resumos, uns bisus, né, antes de eu passar para o próximo slide. também muitos fazem print. O professor que tá aí com vocês geralmente faz print, né, faz a captura de imagem aí, né, pelo computador, para ter o material já de imediato, né. Há também essa possibilidade, né, de ir fazendo print enquanto vai acompanhando a aula, mas também, lembro mais uma vez, o material vai estar disponível no site do canal Educação, né. Eu acho que fazer print termina sendo mais rápido, porque às vezes a gente tem problema com internet, para depois acessar o site, são muitas aulas, enfim, fiquem à vontade aí para se organizarem, tá. Tem um pessoal que assiste aula pelo YouTube também, tem o YouTube, o canal do YouTube do canal Educação, né. Você pode acompanhar essas aulas pelo YouTube, como tá fazendo ali o Herbert e o Adriel. Boa tarde, meninos, boas, 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 boas tardes, tá. Então, só para ressaltar mais uma vez, a aula de hoje é uma revisão. Então, vocês vão ver conteúdos que vocês viram no primeiro semestre. A partir da próxima semana, eu começo com conteúdo novo. Vamos lá? Então, sou o professor Liste, essa é uma aula de espanhol. O assunto hoje, principal, seria acentuação. Hoje, dia 2 de agosto, né, mês de agosto, o tempo tá voando. Mas antes da gente começar com acentuação, a gente vai fazer uma revisão sobre o pretérito plus quamperfecto de indicativo, tá. Então, a gente vai começar com a parte verbal, tem um pouco de verbo. Vamos revisar esse tempo pretérito e, na sequência, a gente vai para a parte de acentuação. Eu acho que tem um texto também nesse material. Vamos ver o que a gente consegue fazer na aula de hoje, tá. Vamos, é tranquilo, sem pressa, né. Nós temos tempo. Então, pessoal, quando a gente fala pretérito, né, pretérito, pretérito é passado. A gente tá falando de uma ação que já aconteceu, de algo que já passou. Pretérito é passado, né, pretérito. Nesse caso, a gente vai conhecer o pretérito, né, pretérito plus quamperfecto, tá. A palavra do indicativo, né, o modo é o modo indicativo. A palavra pode parecer bem diferente, né, e é diferente, né, plus quamperfecto. Pretérito plus quamperfecto. Eu costumo brincar e dizer que essa palavra plus quamperfecto parece o nome de remédio, né, medicamento, plus quamperfecto. Mas, o pretérito plus quamperfecto nada mais é do que o pretérito mais que perfeito. Então, o pretérito plus quamperfecto é o pretérito mais que perfeito, né. Se a gente fizer um pouco de memória, né, se a gente lembrar, trouxer pela memória, a gente tem o pretérito perfeito, que eu falo de uma ação completamente realizada. Pretérito perfeito, né, isso vale para espanhol, vale para português. Estudiei espanhol, comprei um livro, velho, viajamos a la plája, né, viajamos a la plája, viajamos para a praia, né. Isso é pretérito perfeito. E eu chamo de perfeito porque ele dá a ideia de uma ação completamente realizada. Quando eu falo viajamos a la plája, quando se escuta, quando se fala, se passa a ideia de uma ação que foi completamente realizada, viajamos a la plája. Esse é o pretérito perfeito. O pretérito imperfeito, né, existe o pretérito imperfeito, ele serve para a gente falar de uma ação habitual no passado, algo que acontecia no passado, por isso que eu chamo de imperfeito. O pretérito imperfeito é aquele tempo, aquela forma de pretérito que eu uso para falar, para contar as historinhas infantis. Era uma vez, uma garotinha, chamada Chapeuzinho. Esse é o imperfeito, era, né. Quando Joe era ninho, não comia frutas. Quando Joe era ninho, quando eu era criança, ninho quer dizer criança, não comia frutas. Você entende, né? Quando Joe era ninho, não comia frutas. Esse é o pretérito imperfeito imperfeito. E ele é chamado de imperfeito porque eu estou falando de uma ação habitual no passado, algo que ocorria no passado, né. Ele serve para descrever algo no passado, por isso que eu chamo ele de imperfeito. E o que a gente vai conhecer hoje é o pretérito mais que perfeito, que em espanhol tem esse nome exótico, pretérito plus com perfeito, né. Então, portanto, né, o que é que eu estou querendo dizer? Que o pretérito plus com perfeito é o pretérito mais que perfeito, né, do espanhol. é o mais que perfeito. E para que é que ele serve? Ele serve para você falar de uma ação passada anterior à outra ação passada. Ele serve para você falar de uma ação passada anterior à outra ação passada. Ou seja, é algo que ocorreu antes. Vou dar um exemplo em português. Quando eu cheguei em casa, quando eu falo quando eu cheguei, é uma ação passada, né, pretérito perfeito. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já tinha saído. Ou já havia saído. É mais comum a gente falar aqui, né, no Brasil, já tinha saído. O que que aconteceu primeiro? Qual foi a primeira ação? Foi ela sair. Ela saiu antes de eu chegar. Então, quando eu falo minha mãe já tinha saído, esse é o pretérito mais que perfeito. Tinha saído. Tinha comprado. Tinha começado. A gente usa o verbo ter aqui no Brasil, né, é mais comum. Então, né, havia saído, havia começado. Pode ser também, né. Então, é isso que a gente vai conhecer. É a forma de pretérito que serve para falar de uma ação passada anterior à outra ação também passada. Ok? Então, acompanhe comigo aqui as leituras, né, o que é que o slide diz. Que a gente vai conhecer a formação, a gente vai fazer exercícios. O nome é tão diferente quanto a explicação que encontramos nos livros. Este tempo é o passado do passado. A explicação aqui está em português, né, para facilitar um pouco o entendimento. Então, este tempo é o passado do passado. Assim pode ficar difícil entender, mas nós vamos mostrar em exemplos práticos o quanto este tempo é simples. Beleza? Bora para frente. Observe estas frases. Eu tinha falado para os alunos que eles precisavam estudar para a prova. E eles disseram que tinham feito isso. Porém, as notas mostraram que eles não tinham estudado o suficiente. Está vendo que está sublinhado, está em negrito, né? É o pretérito plus com perfeito em português. Ou seja, o mais que é perfeito. Eu tinha falado, né, antes da prova acontecer, né, para os alunos que eles precisavam estudar para a prova. E eles disseram que tinham feito isso. Porém, as notas mostraram que eles não tinham estudado o suficiente. Mais um exemplo. Mais um exemplo. Ele já tinha visto esse filme antes. Outro exemplo. Já tínhamos ido lá. Isso é português, né? O pretérito mais que é perfeito, Adriel. Perfeito, Adriel, aqui no YouTube. Essas frases apresentam, as que estão em negrito, o tempo que estamos vendo hoje. A seguir você verá exemplos em espanhol. Então, repare que aqui no primeiro slide, eu trouxe exemplos em português, uma explicação em português. Porque, afinal de contas, o espanhol é uma língua irmã da nossa língua, do português. O espanhol, assim como o português, é uma língua de origem latina. Deriva do latim. Então, às vezes, a gente compara com o português, que é a nossa língua mãe, porque facilita o entendimento. Tá? Então, tudo que a gente viu até aqui agora é português, né? Como é que funciona no espanhol? Bom, observe que para formar o pretérito plus com perfeito, ou seja, o mais que é perfeito, do indicativo, usamos o verbo haver, e aí ele explica. Em português, usa-se o verbo haver, ou, mais comum, o verbo ter. É mais comum aqui, eu digo no Brasil, porque a gente tem uma forma muito própria nossa de falar o português, né? No Brasil, é muito comum a gente usar o verbo ter. Como você viu aqui nos exemplos anteriores, tinha falado, mas podia ser, havia falado, tinham feito, haviam feito, tinham estudado, haviam estudado. Para a gente aqui é mais comum o verbo ter. Mas, em espanhol, usa-se o verbo haver. Isso sim, é fixo, né? É certo, em espanhol, usar o verbo haver. Então, para formar o plus com perfeito, usamos o verbo haver. O quadro abaixo vai nos ajudar a montar frases com vários sujeitos, tá? A gente vai seguir os passos. Passo 1. Vamos, então, recordar como é conjugado o verbo haver. Nesse caso, o verbo haver, ele é o verbo auxiliar. O verbo haver, ele funciona como verbo auxiliar. Quando eu falo auxiliar, eu estou querendo dizer que ele vai ajudar, ele vai auxiliar, né, a dizer quem praticou a ação. O verbo que vai concordar com o sujeito, com quem praticou a ação, é o verbo haver. Nesse caso, do pretérito plus com perfeito, o verbo haver, ele vai conjugado no pretérito imperfeito. O verbo haver, ele vai conjugado no pretérito imperfeito. Então, repare como é que fica a conjugação. Essa é a conjugação do verbo haver. Se você está aí em sala de aula, acompanhando a aula, né, enquanto eu falo, anote aí a conjugação do verbo haver. Você vai precisar dele já já para responder exercício. Então, ó, vamos lembrar como é a conjugação do verbo haver. Está ali o pronome pessoal, né, pronome personal e o verbo haver. Eu havia, tu havias, com S no final. Esse S é uma marca da segunda pessoa, tu, tu havias. Vamos lembrar que esse usted é o você do espanhol, né. Ele, ella, usted, havia. Usted é o você do espanhol. A diferença de tratar alguém por tu, uma pessoa, você vai falar com alguém. Você trata a pessoa de tu se você tem intimidade. Se você não tem intimidade com essa pessoa, você deve tratá-la de usted. Então, o usted é uma forma de você tratar alguém sem intimidade. Alguém que você não conhece, uma pessoa mais velha. É bem próximo a tratar alguém de senhor e senhora. Acho que vocês lembram disso. Então, yo havia, tu havias. Él, ella, usted, había. Nosotros ou nosotras, em espanhol tem feminino, né. Nosotros, masculino, nosotras, feminino. Havíamos. Vosotros, vosotras, havias. Ellos, ellas y ustedes, habían. Ustedes é o plural do usted. Ustedes é o vocês do espanhol, tá. Que gramaticalmente tem essa característica? É pra ser tratamento formal, pra mais de uma pessoa. Só que aqui na América, o ustedes é usado em toda situação. Já que na América, a maioria dos países que falam espanhol, que falam espanhol, que abram espanhol, né. A maioria dos países que falam espanhol, estão na América. Né. Maioria absurda. Praticamente, o único país que falam espanhol, que não tá na América, é a Espanha. Né. É a Espanha. Os outros países todos estão aqui na América. Então, na América, usa-se o ustedes, ou seja, o vocês deles, em toda situação. Tá. Formal, informal. Já que esse pronome vosotros, vosotras, ele praticamente é usado na Espanha, pelo espanhol da Espanha, né. O vosotros, vosotras, é o vós do português, né. Eu, tu, ele, nós, vós. Em espanhol, vosotros, vosotras, com esse detalhe. Ele é usado na Espanha. Tá. Eu vou repetir aqui, mais uma vez, a conjugação. Boa tarde para o pessoal que tá chegando. Tem um pessoal chegando no YouTube. Buenas tardes. É, vou repetir mais uma vez a conjugação do verbo haver, tá. Que acho que é o tempinho que você termina de anotar a conjugação do verbo haver. Pra você me ajudar nos exercícios. Você vai já me ajudar nos exercícios. Então, ó. Eu havia, tu havias, el, ella, usted, havia. Nosotros, nosotras, havíamos. Vosotros, vosotras, havíais. Ellos, ellas e ustedes, haviam. Ok? Bora ver o que é que diz aqui do lado. Tem uma observação, né. Ó. Veja como é fácil conjugar o verbo haver. Lembrando. Você sempre terá que usar o verbo haver para conjugar qualquer outro verbo no pretérito plus com o perfeito. Pra quem acabou de chegar agora, essa primeira aula, esse primeiro dia de aula é revisão, né. E a gente tá revisando o pretérito mais que é perfeito. O pretérito mais que é perfeito em espanhol, ele é chamado assim, ó. Plus com o perfeito. Pretérito plus com o perfeito. Né. É o mais que é perfeito. Tá. Então, vou ler mais uma vez a observação que tem aqui. Veja como é fácil conjugar o verbo haver. Lembrando, você sempre terá que usar o verbo haver. O pretérito mais que é perfeito, ele é composto. Eu posso dizer que é uma locução. Vão ser sempre dois verbos. A gente sempre vai ter dois verbos. O verbo haver e o verbo da ação vai estar no particípio. Tá. Então, a gente tá indo por parte. Primeiro, a gente tá conhecendo a conjugação do verbo haver. E aí, a gente vai depois, né. Na sequência. Conhecer o particípio. Lembrar o particípio porque vocês já viram o particípio aqui comigo. A gente trabalha particípio no primeiro ano. Tá. Então, eu havia, tu havias, ele havia, nós outros havíamos, vos outros havias e eles haviam. Anotou a conjugação do verbo haver? Você vai precisar. Vou pra frente. Aliás, vou pedir pra o Jorge marcar um minutinho, tá. Antes de trocar. Um minutinho. Então, só pra vocês se organizarem. Não dá pra anotar tudo, né. Eu não posso deixar o slide aqui pra anotar tudo. Porque são várias cidades acompanhando. Mas o verbo haver que você tava anotando enquanto eu falava, né. Dá. Mas eu vou marcar aqui um minuto. Só porque teve um pessoal que chegou depois e tal. É só pra se organizar. Né, quem tá em casa pelo YouTube consegue fazer um print. Né, uma foto, não sei. Jorge, marca pra gente um minuto, por favor. Tá. Até. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O verbo haver, a função dele é dizer quem praticou a ação. Ele concorda com o sujeito. Aí a gente vai agora aqui para o segundo passo. Qual é o segundo passo? É a gente usar o verbo principal para dizer o que é que havia acontecido, o que é que tinha acontecido. Então acompanhem comigo. Passo 2. Depois que o verbo haver foi conjugado no pretérito imperfeito. Então depois que o verbo haver foi conjugado, a gente aprendeu ali a conjugação. No pretérito imperfeito, você terá que pegar o verbo principal no particípio e conjugá-lo junto com o verbo haver. Aí eu só vou juntar o particípio. Vamos lá. O particípio, deixa eu explicar aqui. O particípio, ele é uma forma impessoal do verbo. Uma forma impessoal. Quando eu falo que ele é uma forma impessoal, o particípio, eu estou dizendo que ele não concorda com ninguém. Ele não vai estar em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira. Não. Ele é uma forma impessoal. Igual ao português, em espanhol, o particípio termina em ADO e em IDO. ADO, quando é verbo terminado em AR, cantar, cantado. Hablar, hablado. E em IDO, comer, comido. Beber, bebido. Subir, subido. Agora, nem todo verbo segue essa terminação, ADO e IDO. Alguns verbos têm o particípio irregular. Como acontece também em português? Em português, beber é bebido. Comer é comido. Agora, escrever é escrito. E não escrevido. Por que que é escrito? Porque é irregular. Em espanhol acontece a mesma coisa. Particípio. O particípio em espanhol, ele é muito usado. Há muitos tempos verbais compostos. Aonde se trabalha, aonde se usa o particípio. E o particípio, no caso, ele é o do verbo principal. Veja os exemplos na tabela. Vamos criar aqui uma situação para a gente imaginar aqui, trazer para a realidade, que eu acho que fica mais fácil a gente entender algumas coisas. Vamos supor que eu estou participando de um show de talentos. Na escola, entre os professores. Mês de outubro, dia do professor. O mês do professor, outubro, né? Não é o dia do professor, nem outubro. E aí, tem um show de talentos entre os professores. E aí, eu convidei meus alunos. Para eles verem eu cantar. Eu não canto nadinha. Estou só aqui criando uma situação, tá? É um faz de conta. Convidei meus alunos. Só que os meus alunos se atrasaram. Os meus alunos se atrasaram. E aí, quando eles chegaram, eu já tinha cantado. Eu já havia cantado. Em espanhol, quando meus alunos chegaram, eu já havia cantado. Quando os meus alunos chegaram, quando meus alunos chegaram, eu já havia cantado. Se fosse tu, tu já havias. Se fosse ele, ele já havia cantado. Se fosse nós outros, nós outros já havíamos cantado. Se fosse vos outros, vos outros já havias cantado. E se fosse eles, eles já haviam cantado. Tá? Então, o verbo cantar, que é o verbo da ação, era o que eu ia fazer no talentos, né? O que eu fiz, né? Cantar. Ele fica no participio. Quando meus alunos chegaram, Joe já havia cantado. Eu cantei antes, né? Porque eles se atrasaram. Mas eu queria que você reparasse que o verbo cantar, fica igual pra todo mundo. Joe havia cantado. Tu havias cantado. Aqui nesse quadro, eu usei verbos diferentes, só pra dar mais exemplos. Tá? Eu usei no meu exemplo aqui, do show de talentos, né? O verbo cantar. Joe havia cantado. Tu havias cantado. Mas aqui no quadro do material, eu usei verbos diferentes pra gente conhecer mais particípios, né? Por exemplo, pra tu, eu usei, escrevi. Tu havias escrito. Ele, é de a usted, havia comido. Nosotros, nosotras, havíamos hecho. Echo aqui, esse verbo que eu parei aqui, ó. Ele é o particípio do verbo hacer. Hacer, em espanhol, significa fazer, né? Então, nosotros, havíamos hecho, nós tínhamos ou havíamos feito. Eixo quer dizer feito, portanto, que é o particípio de hacer, que é o verbo fazer em espanhol. Vosotros habíais resuelto. E ellos, ellas y ustedes habían hablado. Particípio de hablar, hablado. Tá? O particípio dos verbos regulares são formados a partir da adição de ado ou ido. No final do verbo. Ok? Então, antes de eu trocar de slide, eu vou marcar um minuto. Para vocês se organizarem aí com print ou quem estiver anotando terminar. Não pode ser mais do que um minuto por causa dos tempos aqui da TV. Jorge vai marcar para a gente um minuto, por favor, Jorge. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Ok. Vamos para frente, né? Beleza. Esse foi o passo 2. Passo 3 é a gente fazer exercício. Vocês lembram que eu falei que ia ter um exercício? Está aqui. Aliás, tem vários exercícios. A gente aprende praticando, né? Na prática. Então, vamos lá. Vou fazer a primeira, tá? A primeira frase. A gente vai trabalhar aqui. Deixa eu só comer, entreinar, caminar, dormir. Pronto. Aqui são todos os verbos regulares. Que diz assim. Conruga os verbos entre parênteses em pretérito plus com perfeito. Eu quero que você preencha a frase usando os verbos do parênteses no pretérito plus com perfeito. Que você já acabou... Você acabou de conhecer. Frase 1. Então, Mário havia comido muito antes de tirar-se a piscina. Por isso, teve um corte de digestão. Então, Mário havia comido ou tinha comido muito antes de jogar-se, tirar-se, quer dizer jogar-se, a piscina. Por isso, teve um corte. Um corte de digestão quer dizer uma indigestão, né? Uma indigestão, digamos assim. Tá? Repare numa coisa fundamental. O verbo haver concorda com o sujeito, que é o Mário. E o verbo comer, que termina em AR, ele fica no particípio. Sempre tem que ser dois verbos. Então, verbo terminado em ER ou em IR, como é o caso do verbo comer, a gente tira o ER e acrescenta ido para colocar o verbo no particípio. Bora tentar? Questão 2, questão 3, 4 e 5. Questão 2 não, item 2, 3, 4 e 5. Para que você consiga fazer assim de maneira confortável, lendo, sem pressa, o Jorge vai marcar para a gente 2 minutos, Jorge. Obrigado. Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto